Bem-vindos aqui à Bidueira, Bidueira de Cima, que o tema é Bidueira em Cima. De facto, a Bidueira está sempre em cima. Está assim, senhor? Somos poucos, mas vamos ser mais, com certeza. É o primeiro de três dias de festas aqui na Bidueira de Cima, às Tasquinhas. Às Tasquinhas 2009, com tantos petiscos, tantas coisas boas que há por aí. E não desperdicem este fim de semana, hoje é a sexta-feira, sábado e domingo. Não desperdicem estas iguarias que há por aí. Espetáculo! Muito obrigado por terem vindo. Vamos ser mais, com certeza. E muito obrigado também à Comissão, a esta gente que nos convidou para estarmos aqui. Estarmos na Bidueira de Cima, é como se estivéssemos em casa. Um grande abraço para todos. A música portuguesa aqui presente esta noite. E convosco, Regílio Pereira e Manoel Ribeiro. Música bem conhecida a todos vós. Boa noite a todos! Bairro e Manoel Ribeiro. Música Para fazer tuas conquistas A instala vira-se em gelas E o arreio a janela A cordão esta no salto Grita ao pão dos atuas Que na sua velha esboa Vai cantar no balde Toma cantigas Sonda a poucas Anda cantido Vai lá de boca em boca E pisar A instala vira-se em gelas E a guitarra de cor de maio A instala vira-se em gelas Mas isso é que eu te aprendo A poema Portão não é feito a instala E a tirar-lhe-se em gelas E a tirar-lhe-se em gelas Para tirar-lhe-se em gelas Hoje estou no direito Recordando-te o carinho E de muitas tuas pastas Vou cumprir a sua lua E de volta ao meio da rua Para tirar-lhe-se em gelas Quem vai formidable Prayas-se em gelas O que diz o carinho Porque o carinho A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL